Eram transportados 394 quilos de maconha em uma HB20 na região de Lidianópolis. O condutor tentou fugir das equipes da Rotam, da 6ª Companhia Independente de Ivaiporã, mas acabou sofrendo um acidente, caindo com o veículo em um barranco. Ele desceu já atirando contra as equipes policiais, que revidaram, e ele acabou morrendo no local. Ferimentos incompatíveis com a vida. As equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas constataram o óbito deste motorista ainda no local. Este fato que foi registrado nesta quinta-feira na região de Lidianópolis. Mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. Polícia Militar, por intermédio do grupo Rotam, da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar do município de Ivaiporã, logrou o êxito em apreender grande quantidade de maconha, droga essa, oriunda da região de fronteira com o Paraguai. Vale ressaltar que o indivíduo que estava nesse veículo entrou em confronto com as equipes policiais, tentou reagir após o automóvel cair em um barranco. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença. Trinta e oito!